Salve, salve rapaziada, tudo certo? Felipe Hauer aí com mais um vídeo sobre Airsoft, rapaziada Cara, eu tenho que contar uma coisa pra vocês Obrigado pelos 10 mil inscritos, valeu? Vocês são foda pra caralho, chegamos lá meu querido Vamos pra cima aí nessa alegria toda Beleza, agora são 10h34 Já tava acordado um tempinho atrás aí jogando CS de leves, né mano? Vai balançar um pouco a câmera, pessoal? Vai balançar só um pouquinho, tá? Porque eu tô usando o suporte de GPS Pra não ficar abafada a voz, beleza? Com a caixa estanque da GoPro E é o seguinte, rapaziada Já tô levantando aí o sorteio, tá? Pra vocês, vai vir o sorteio aí se Deus quiser Pra semana que vem aí, já pra resolver essa situação Que eu tenho que buscar os itens lá em... Em Santo André Em Santos André, velho E eu sou de Osasco, rapaziada Então é uma caminhadinha um pouco... Um pouco foda, tá ligado? Mas eu vou trazer pra vocês sim E é o seguinte, rapaziada Tô com um negócio pra contar pra vocês frenético Quem tem AEG e quem não tem vai gostar Seguinte Comando Customs A loja aí que eu trabalho junto com eles, tá? Tá fazendo uma rifa, rapaziada Como vai funcionar essa rifa? Seguinte Tem trocentos mil Tem trocentos mil números lá Certo? Cada pessoa vai poder comprar no máximo Trinta números, beleza? E a Comando Customs Vai sortear E vai enviar pra qualquer pessoa De qualquer cidade Beleza? Com nota fiscal e tudo Uma Barret Beleza? Aquela Barret .50 E uma P90 Rapaziada Mas aí, Felipão Quanto que é cada número, etc? Rapaziada Quinze reais cada número, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição Pelo que eu entendi lá Que eu estava conversando com eles E com o Jonatas Que está organizando junto a essa rifa No lugar lá do site Lá que está essa rifa Vai ter Os dados da conta bancária Do Jonatas, etc Aí você vai fazer o depósito, tá? Com esse depósito munido aí Do comprovante Vocês vão enviar via e-mail pra ele Ou, no caso, via WhatsApp Pra quem conhece Tá? Então, cara Não perde essa chance Porque Coisa nova De quinze e conto Meu Quinze e conto aí Tá barato pra caralho Ô, Felipe Mas Escolhe qual que leva? Não, rapaz Se você for um cagado Bunda larga, mano O que vai acontecer? Você vai jogar um número Por exemplo Dois, três números E vai ganhar as duas, meu querido Você vai ganhar duas A Egg Zero bala Uma Barret Volto a falar Uma Barret Que é jogar de Snaipão Tem a Barret já garantida E tem a P90 Que, cara Na moral Quem tem uma P90 Em jogo Sabe que arregaça Beleza? E tudo zero bala Então, espero que vocês comprem Participem Quinze reais, rapaziada É o dinheiro aí Que vocês vão gastar Às vezes num corote Na balada Fica loucão Vai não, mano Vai comprar Uma rifa aí Pra tentar ter Duas A Eggstops Em casa Beleza? A mensagem é essa Tá vindo mais Tô chegando aí Com mais conteúdo aí Das dúvidas Airsoft Dê uma seguradinha Mesmo pra juntar Bastante Já mandar a bala aí De todas as informações Então, fica ligado Compartilha Porque seus amigos também Vocês podem fazer Um bem bolado Junta aí 30 cara 30 cara não, caralho Junta aí tipo 3 malucos 4 malucos Cara, compra tudo junto E depois divide Se for o caso Vende e divide, entendeu? O importante é ter, rapaziada Então, quero agradecer Compartilha Deixa o like Pra ajudar na divulgação aí Todo mundo ficar feliz Beleza? Um abraço e valeu, querida